Eu sinto muito por tudo o que aconteceu, muito já foi falado sobre isso nesses últimos dias com o corpo docente, com os alunos, com os pais dos alunos e agora você voltou. A gente está feliz e você está aqui. E agora é hora de superar tudo isso, né? Hora de seguir em frente, tocar a vida, voltar à rotina, né? Você ainda tem mais três meses com a gente, até para a senhora Cláudia voltar. Então vamos aproveitar esses últimos meses e fazer o nosso melhor, certo? Deixa isso para trás. Já superamos. Está superado. Bola para frente, vida que segue. Feito?